Música Se esconda, não diga o que pensa Não seja sincero, sinceridade me faz Me machuca Quem não tá pronto pra verdade? 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 Música Se esconda, não diga o que pensa Não diga o que pensa Não diga o que pensa Eu não diga o que pensa Música Quem não tá pronto pra verdade, quem não tá pronto pra pescagem Se inscreva no canal e ative o sininho